E o campeonato francês 2020, temporada 2019-2020, o jogo Amens e o PSG, rapaz, pensa num jogo emocionante, o jogo foi 4x4, mas você pode pensar assim, ah, mas 4x4, o que que tem de emocionante nisso? Bem, vou dizer, primeiro, Neymar e Mbappé não jogaram pelo PSG, ah, mas o que que tem isso aí, tá, mas, é, tem outros jogadores, sim, mas digamos que foi um jogo assim, meio louco, meio ensandecido, porque o Amens, né, abriu 3x0 em cima do PSG, só depois é que o PSG fez 3x1, 3x2, 3x3, fez a virada 4x3, mas no finzinho do jogo, o time da casa foi lá e deixou tudo igual 4x4, pense, PSG tomando de 3 fora de casa. e vira pra 4x3, que jogo ensandecido, né, bom, jogo louco, 8 gols, o time da capital, como eu falei, chegou a levar 3x0, virou placar um show do zagueiro de apenas 17 anos, mas nos acréscimos da segunda etapa, no apagar das luzes, sofreu empate aí, olha, bom, Neymar e Mbappé não jogaram, como eu falei, foram poupados, e o PSG sofreu pra empatar, né, também tava ganhando, mas nos acréscimos do tempo tomou o empate, né, o Amens nada mais, nada menos do que o penúltimo colocado no campeonato francês, é, está lá na penumbra daquela zona esquisita. Bem, após sair perdendo de 3x0, hein, rapaz, que recuperação, né, mesmo assim, o time da capital conseguiu igualar após 3x0, igualou com 3 gols, é, em jogadas de escanteio com direito a duas cabeçadas fulminantes do jovem zagueiro Quassi, de apenas 17 aninhos, e depois conseguiu virar o marcador com, ah, tinha que ser ele, o Icardi, né, Icardi deu aquela emoção, virou o jogo, tava de 3x0, virou pra 4x3, mas aos 46, 47, segundo tempo, já na crença, quando achava que o PSG ia ganhar mais uma, com facilidade, o penúltimo colocado na sua sessão, PSG, PSG, tudo bem, não tem Neymar nem Mbappé, mas Guilherme foi lá e ó, puf, já segurou um empate, um empate heróico, né, pros donos da casa, talvez tenha sido um empate heróico, mas com gosto até de derrota, porque o time da casa tá ganhando de 3x0, do poderoso, ultra, mega, super, hiper, milionário PSG, e conseguiu meter 3x0, 3 pepino na salada do PSG, mas tomou a virada e conseguiu empatar, pronto, um pontinho pra cada um, mesmo assim o PSG continua líder do francesão, tem 62 pontos, segundo lugar tá o Olimpique de Marseille com 49 pontos, terceiro lugar o Rennes com 41, e quarto lugar o Lille com 40 pontos, né, bem, com esse resultado o PSG ficou lá na tabela, líder, continua líder, 62 pontos, abriu 13 pontos de vantagem aí do Olimpique de Marseille, o AMI segue na penúltima posição com 21 pontinhos, tudo bem, pronto, agora, acabou o francês, não, não acabou o campeonato francês, vira a chave, porque agora o PSG está voltando suas atenções para a Liga dos Campeões que já está retornando, hein, Liga dos Campeões, né, próxima terça-feira, com os prováveis retornos de Mbappé e Neymar, garoto, nem o time aí do PSG vai visitar a Borussia Dortmund, né, partida de ida das oitavas de final, agora é só jogão na Liga dos Campeões, né, acabou aqueles jogos meio que trefeira, com aqueles grupos cheios de baba, de Grécia, de Tunísia, de Egito, tá bom, agora é bicho pegando, olha só, PSG e o Borussia Dortmund, então, vamos ver o que vai acontecer, dois jogos, o primeiro lá, lá na Alemanha, o segundo na casa do PSG, mudou o campeonato, agora vai ser campeonato, o chamado aí Liga dos Campeões, ou a charmosa Champions League, né, bem, não podemos dizer que a zebra não passeou, passeou, passeou em campo, atacou o PSG, e a zebra deixou ali a ponta do rabinho, porque no final foi empate, quem esperava o PSG sair tomando de 3x0 do vice-lanterna, e, tudo bem, conseguiu virar, mas não conseguiu manter a vitória, né, sofreu empate, nos acréscimo segundo tempo, é o que eu digo sempre, jogo é sempre 11 contra 11, não tem jogo ganho, do outro lado pode estar o melhor time, considerado no papel o melhor, com o melhor investimento, dinheiro, salários, mega milionário, do outro lado pode ter um time assim, mais simples, mas na hora, quase que dá um chocolate no PSG, já pessoas que terminam 3x0 pro Ames aí em cima do PSG, rapaz, ia ser destaque no mundo inteiro, né, bem, mas o que importa é que o PSG conseguiu pegar um pontinho, né, tá na ponta da tabela, não fez tanta falta esses dois pontos, mas ficou um negócio esquisito, né, o PSG vacilando aí, né, mas ainda bem que o jovem zagueirão brilhou aí, né, bom, desde fevereiro de 2012 que o PSG não levava três gols em um tempo só de partida, ainda tem isso, no jogo contra o Lyon terminou empatado em 4x4, e oito, foi no jogo do Lyon quando terminou 4x4, e oito anos depois o placar voltou a se repetir com 3x1 contra o PSG, né, que foi pra cima e empatou a partida com dois gols de cabeça, ou seja, o PSG fez 3x0 e depois conseguiu correr atrás, correu atrás, correu atrás, o zagueirão aí, quase 17 aninhos, né, após duas cobranças de escanteio, e aos 28 minutos o Icard virou um marcador, olha, como todo mundo achava que o PSG agora sim, voltou a ser o PSG vencedor, né, triturando todo mundo, virou um jogo que estava perdendo de três, virou pra quatro, mas o que acontece, nos acréscimos, Cornete puxa um contra-ataque e rola para o Guirassi, e ele fez o gol de empate, o gol que calou a torcida do PSG, mas tudo bem, o PSG tá na liderança, 13 pontos aí, é só retrospecto, né, deixou de ganhar uma em 500, mas também o PSG só ganha essas coisinhas, né, francesinho, Copa da França, vai indo, vai indo, vamos ver agora, time nos liga, né, Borussia Dortmund, fora de casa, vamos ver o que é que o PSG tem pra mostrar ao mundo aí, um futebol digno de passar para as quartas de final da Liga dos Campeões, porque francês e Copa da França, tudo bem, tá fazendo dever de casa, vamos ver agora, nesse campeonato internacional, né, vamos ver se ele chega mais longe, se pelo menos ganha, né, vamos ver, ok, francesinho, é fácil, Copa da França, é fácil, vamos ver a Champions League, ok, bom, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu galera!